É aniversário Casas Bahia e eu, como um bom caçador de ofertas, já fui caçar promoções e atenção que eu trouxe aquilo que a gente ama. Cupom de desconto pra você ganhar 100, 200, até mais de 500 reais de desconto nos produtos que eu separei aqui. O vídeo tá recheado de diferentes produtos, do início ao fim, e é por isso que você tem que assistir tudo. Eu deixei as melhores lá no final. Então bora logo ver essa lista, mas não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal, que a gente tá crescendo a cada dia. Eu agradeço demais e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora partiu ofertas! Pessoal, a gente já começa com esse grande guarda-roupa aqui e atenção que tem cupom de desconto pra ele, vou já explicar como funciona. É o guarda-roupas casal 8 portas e 4 gavetas Mayara Araplac. Em oferta, a vista com desconto saindo por R$ 769,22 ou por R$ 1.098,89 em até 12 parcelas, de R$ 91,57. Pra ganhar 10% de desconto, você vai digitar o cupom DESCONTO. Escreve assim tudo junto. E atenção porque até o final do vídeo tem muitos outros cupons de diferentes valores pra diferentes produtos. Fica ligado pra não perder. Pessoal, mais um produto com desconto, adoro cupom de desconto, é esse sofá retrátil desmontável. A gente vai já ver como é que é isso, desmontável, eu vou já mostrar. Em tecido suede, ele tem dois lugares. Tá custando hoje a vista R$ 621,34 ou vai pra R$ 776,67, podendo pagar em até 12, de R$ 64,72. O cupom pra esse sofá também é o cupom DESCONTO. E aí você vai ter 10% de desconto ali no final da compra. Basta informar o cupom escrevendo tudo junto DESCONTO. Pra vocês terem uma ideia, se você pagar a prazo, R$ 776 ali, 10% desse valor são R$ 77,00. Pessoal, é um bom desconto. Agora, vamos ver como é que ele fica desmontado? Olha só, é dessa forma aí que ele fica, né? O encosto ali do sofá fica compactado dessa forma. Pessoal, lavadora de roupas Consul com ciclo Edredon e dosagem extra econômica tem 11 quilos de capacidade na cor branca. Tá saindo hoje por R$ 1.589, podendo pagar esse valor em até 8, de R$ 198,60. Mais oferta com cupom de desconto. Dessa vez cupom de 15%. Olha só, essa belíssima cozinha completa madeza. O código do produto pra você procurar na loja ou no site. É esse aí, 31001, com armário e balcão na cor preta. É realmente uma belíssima cozinha. Repare ali que na prateleira de cima existem portas de vidro, né? Vidro espelhado. Muito legal, realmente. Tá custando hoje em oferta por R$ 1.559,99. Esse valor pode ser parcelado em até 12, de R$ 130,00. O cupom aqui é OFERTA. Você vai digitar e formar a palavra OFERTA, tudo junto, pra você receber 15% de desconto. Pessoal, encontrei também esse outro guarda-roupa casal, 6 portas e 2 gavetas, com espelho, da Carioca Móveis. Veja que tem os dois espelhos ali nas portas do meio, né? A gente vai já ver como ele é por dentro, custando hoje menos de R$ 500,00. Saindo por R$ 429,99, podendo pagar em até 8, de R$ 53,74. Vamos ver como ele tá dividido por dentro? Mas antes, preciso só te lembrar duas coisas. A primeira é que eu leio todos os comentários e deixo o coraçãozinho em todos. Então deixa também seu comentário, que assim eu fico sabendo quais produtos vocês mais querem ver por aqui. E a segunda coisa é o seu like, que me ajuda demais, tá bom? Não esquece! Bom, continuando, assim está o guarda-roupa dividido por dentro. Ali as prateleiras em um canto e no outro lado ali o suporte para cabide e também as duas gavetas. Gente, encontrei essa cafeteira elétrica Britânia, de 15 xícaras, capacidade pra 15 xícaras, na cor preta. Ela tem um detalhe ali inox, onde tem a marca Britânia, tá vendo? Tá custando hoje R$ 109,00, podendo pagar em até duas vezes, de R$ 54,50. Encontrei também esse ilustre cristal acrílico quadrado perfeito. É uma belíssima peça realmente, custando hoje apenas R$ 27,44. Pessoal, conjunto de panelas vem 10 peças. É da Tramontina Turim, com revestimento antiaderente Starflon T1. As panelas vêm com tampas de vidro, saindo hoje por R$ 289,90, podendo pagar em até oito, de R$ 36,24. Encontrei esse outro produto aqui também com cupom de desconto. Essa belíssima cama box de casal, colchão de espuma D33, uma excelente densidade de espuma, né? A D33, semi-ortopédico e do col marrom. Olha só a vista, saindo já com um excelente preço, R$ 769,22, ou seja, essa cama por menos de R$ 1.000. Se quiser parcelar, o valor vai para R$ 1.098,89, mas aí pode pagar em até 12, de R$ 91,57. No ato da compra, você vai informar o cupom DESCONTO, escrevendo assim tudo junto, para ter 10% de desconto. Ou seja, se você pagar a prazo, por exemplo, ali, R$ 1.098, o cupom de 10% vai te dar um desconto de R$ 109. É um excelente desconto, não é mesmo? Pessoal, o forno de micro-ondas Electrolux tem 20 litros de capacidade na cor branca, custando hoje R$ 539,00, podendo pagar em até quatro, de R$ 134,75. Encontrei também esse sofá de canto 5 lugares, com retrátil, Catar Suede Marrom é o tecido. Olha que espetáculo de sofá, tem cupom de desconto aqui também, a vista está custando R$ 870,22, ou sai por R$ 1.087,78, podendo ser em até 12, de R$ 90,65. O cupom para você ganhar 10% de desconto nesse produto aqui é o cupom DESCONTO, escrevendo tudo junto. Encontrei esse kit com três potes transparentes, com tampa, para freezer. Os três potes, o kit com três potes, está custando hoje R$ 8,42. Secador de cabelos Typh Style Profissional tem 2.000 watts de potência na cor cobre, uma bonita cor, inclusive, desse modelo, saindo hoje por R$ 199,00, podendo pagar em até três, de R$ 66,33. Pessoal, conjunto de frigideiras funda antiaderente, uma vem com 18 centímetros de diâmetro e a outra vem com 20 centímetros e ainda acompanha a espátula nesse kit, custando hoje R$ 34,68. Encontrei também esse belíssimo conjunto sala de jantar madeza, mesa com tampo de madeira e acompanha uns seis cadeiras. Tem cupom aqui, hein? A vista está custando R$ 524,99, ou por R$ 749,99, podendo ser em até 12, de R$ 62,50. O cupom para você ganhar 15% aqui nesse produto é o cupom OFERTA. Aí você pode conferir as medidas da mesa e também da cadeira que vem ali acolchoada no assento. Ferro de passar a vapor da Mondial com spray e base cerâmica diamante, além de ter uma cor muito bonita, ficou muito legal aí esse estilo de ferro de passar, custando hoje R$ 97,90, podendo pagar em até duas parcelas de R$ 48,95. Pessoal, mais produto, esse sofá, quatro lugares, linoforte, retrato e reclinável, em tecido suede. Ele tem 2,30 metros de comprimento, de braço a braço, um sofá realmente muito bonito, custando hoje R$ 1.599, podendo pagar esse valor em até 10, de R$ 159,90. Ao informar o cupom DESCONTO, escrevendo tudo junto mais uma vez, você vai receber 3% de desconto nessa belíssima peça. Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Fama, 4 litros de capacidade, ou seja, não é 2 nem 3.2 litros, não. Aqui tem 4 litros de capacidade, bastante coisa na cor preta, saindo hoje por R$ 299,00 em até 10, de R$ 29,90. Pessoal, essa frigideira panquequeira antiaderente, ela tem 22 centímetros de diâmetro na cor preta, está saindo hoje por R$ 17,94. Encontrei essa geladeira Brastemp Frost Free Duplex. O código do modelo está ali para você procurar na loja ou no site. Na cor branca, ela tem 375 litros de capacidade. A vista, ela está saindo por R$ 2.690,61, ou vai para R$ 2.832,22, podendo pagar em até 10, de R$ 283,22. Pessoal, olha essa pipoqueira elétrica Mallory Disney Mickey, ela tem 1.200 watts de potência. Muita gente que tem essas pipoqueiras elétricas dizem que são excelentes, parece ser muito legal, custando a vista R$ 92,05, ou sai por R$ 104,60 em até duas parcelas de R$ 52,30. Mais um produto aqui com o cupom de desconto. Essa belíssima cozinha compacta Emily Pop com armário e também com balcão, balcão triplo ali, 3 portas e 1 gaveta. A vista já está barato, pessoal, custando R$ 489,99, ou vai para R$ 699,99, podendo ser em até 12, de R$ 58,33. Por menos de R$ 500,00 você já levaria essa cozinha, mas ainda tem o cupom de 15% de desconto, bastando informar na hora da compra o cupom OFERTA, escrevendo tudo junto. Outro micro-ondas, dessa vez o micro-ondas Consul, 20 litros também de capacidade, cinza, a voltagem dele é de R$ 110,00, à vista custando R$ 531,69, ou sai por R$ 590,77, se quiser parcelar e pode ser em até 4, de R$ 147,69. Pessoal, essa lavadora britânia tem 10 kg de capacidade semiautomática com função timer. À vista, ela está saindo com desconto por R$ 455,05, ou por R$ 479,00 se quiser pagar parcelado, podendo ser em até 3, de R$ 159,67. Outra cama box de casal B-Flex, Turquia, com molas ensacadas, essa aqui está custando R$ 1.499, mas pode pagar esse valor em até 10, de R$ 149,90. Pessoal, olha que charmosa essa sapateira multiuso Dahlia, com espelho, capacidade para 20 pares de calçados. Além de sapateira, você também vai ter um grande espelho, né? A vista custando R$ 678,03, ou sai por R$ 699, podendo ser em até 10, de R$ 69,90. Conjunto sala de jantar Havana, mesa também tampo de madeira, dessa vez aqui vem 4 cadeiras. À vista, saindo por R$ 456,49, ou por R$ 549,99, podendo pagar em até 12, de R$ 45,83. Tem cupom de desconto aqui também, cupom que todo mundo gosta, né? 15% de desconto ao informar o cupom OFERTA. Pessoal, encontrei essa caixa de chocolate Kit Kat ao leite. Cada barrinha aí de chocolate vem com 41,5 gramas. Vem 24 unidades aí nessa caixa, é da Nestlé, custando hoje R$ 45,49. Uma excelente opção, principalmente para quem trabalha vendendo, né? Bem legal. Panela elétrica de arroz da Mondial. Ela tem capacidade para fazer 10 xícaras de arroz na cor branca, saindo hoje por R$ 189,00, podendo pagar em até 3, de R$ 63,00. Olha esse fogão Consul de 4 bocas com acendimento automático e design frente única, bivolt, ou seja, pode comprar de qualquer região do país, ele vai funcionar em qualquer voltagem, na cor branca. Tá custando hoje R$ 1.059,00, podendo pagar esse valor em até 6, de R$ 176,50. Pessoal, encontrei essa mala de bordo em ABS com 4 rodas, ela já vai ali com cadeado com segredo, ela também atende aos requisitos da atual legislação brasileira, né? Que exige ali as medidas corretas para embarcar a bagagem de mão, custando hoje a vista R$ 197,99, ou sai por R$ 219,99, podendo ser em até 4, de R$ 55,00. Esse climatizador Midea, ele ventila, umidifica e purifica, tem 3 velocidades, tá saindo hoje por R$ 479,00, podendo pagar em até 5, de R$ 95,80. Gente, eu encontrei esse conjunto de mesa com 4 cadeiras, Thaís Art Fan Mall, achei muito charmoso esse conjunto, bem legal, pode colocar até mesmo em uma varanda, em uma área externa, ficou muito bonitinho. A vista tá saindo por R$ 382,41, ou por R$ 449,89, podendo ser em até 12 parcelas, de R$ 37,49. Bom pessoal, já vou preparar mais vídeos aqui com mais ofertas de várias lojas e sites, e enquanto isso você já corre para assistir aos outros vídeos aqui do canal, pois as promoções ainda podem estar valendo. Obrigado por estarem sempre comigo, grande abraço e tchau!